E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Você sempre pede vídeo dela aqui, ó Tá meio pra baixo, galera Desanimada Não pode passear Eu tenho um decreto no nosso estado Que tá em lockdown Eu tô com medo de sair na rua E dar algum problema com ela, né? Eu tô esperando amenizar mais É mais ou menos um mês Que ela tá assim, borrada Esperando um passeio Né, minha bicha flor? E nada Então ela tá bem assim, juro Mas não tem jeito Tem uns dois meses que não toma banho Tá precisando tomar banho, pessoal E hoje, a nossa missão de hoje é Tentar dar banho Né, na indignada Olha ela aí, vamos lá? Vamos comigo? Vamos ver se a gente consegue? Primeiro lance Tentar fazer ela sair da casinha É agora que o bicho pega, hein, vamos lá Vem, Bitoquinha, sai da casinha Sai, nega Não, não sai, não Tá com odio, tá com odio Ó, esse salame seu tem três dias que tá aí Tem que tirar, minha Bitoca Nós vamos ter que tomar banho Não tem jeito, não É, minha Bitoca, tem muito tempo que não tomar banho Vem sair com o papai, vem Vem cá, vem Pra nós tomar banho É, primeira tentativa não vai rolar Não tem jeito, vamos tentar chamar uma coisa que ela gosta Vamos lá Ó, Bitoquinha, nós vamos jogar bolinha, ó Ó, nós dois jogar bolinha, ó Ó, ó, ó Vem jogar com o papai, vem 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 jogar bolinha com o papai, joga Anda Vem Vem, minha Bitoca Vem jogar bolinha com o papai, mais eu Vem Vem jogar bolinha, Midoca Vem, Bitoca Ó, Jesus, amado Senhor Vem Vem, Bitoca Vem cá, moça Ó a bolinha, ó a bolinha Vem É Hoje vai ser difícil Quer saber da bolinha, não Vem, Bitoca Aqui, Bitoca, mais eu Vem, vem Vem Aqui, ó, vão Chega pra cá um pouquinho Aí, Bitoca Vem jogar bolinha, mais nós, hein, Bitoca Vem 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 cá Vem, Bitoca Vem, Bitoca Vem, aí, aí, Bitoca Aí, aí Vem, vem, se me der Pega a bolinha Pega a bolinha Vou jogar pra mamãe, ó Vem 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 Vem, pega a bolinha Isso Toma, bolinha Toma, toma, toma Vem, vem, vem 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 cá, bolinha Vem cá Vem cá, bolinha Vem cá, bolinha Pega, pega a bolinha Pega a bolinha aqui, ó Pega a bolinha Mas eu pego Isso, meu bem Ah, senhor Tá no ódio Tá nervosa Minha Bitoca Tá assim, eu sei Isso, me desce Olha que nervo que tá, gente Tira a frente aqui pra ajeitar Tira esse balde aqui Oh, Jesus amado Toma banho Toma banhozinho Não custa nada, senhor Que dificuldade pra dar um banho nessa cachorra É, minha Bitoca Foi Tá judiando Tá judiando Tá Tá quentinha Tá quentinha a água Tá Ó Ô, meu Deus Calmou, calmou, calmou Não, no ódio não Ódio não Isso Eu sei, eu sei Já vai acabar Eu sei Não, não Eu sei, já vai acabar Tá nervosa Né, minha Bitoca Aí, eu sei Não, tá aí Tá nervosa Aí, ó Aí, ó Coçou Coçou as costas Olha, calmou Calmou, senhor Calmou o coração Eita, o coração É, minha Muzinho Devagar, devagar Isso Eu sei Calma Eu sei Eu sei Isso Tá nervosa Tá nervosa Ô, senhor A perninha, ó Ó, ó Cole aqui, papai Ó, ó, ó Eu sei Não fica nervosa Não, tá bom Nós já estamos terminando Viu Estamos terminando Ô, senhor Que dificuldade Para dar banho Nessa cachorra Meu Deus Não pode pegar Na patinha De trás Na patinha Da frente Não pode Ô, Jesus Mordeu a gente Por causa do banho Parece que tá matando Senhor É, Jesus Aí, ó Tá rindo de mim, papai Eu tô sofrendo Mas tá sofrendo Olha a cara disso Tá sofrendo Meu Deus Ah, meu Deus Vocês não tão vendo Quanto eu sofrendo Aí, ó Dá lá tchau pro pessoal Dá tchau pro pessoal Lá, ó, ó Isso Tá acabando Já tá acabando Tá toda cremosa Meu Deus Bom Aí, aí Que beleza Banhou Agora Vamos passar Uma toalha Que delícia Vamos sentar No banco ali Eita, meu Deus Calmou, calmou, calmou Papai tá aqui Aí, ó Tá quentinha Vamos limpar aqui Os noré Vamos Ô, Jesus Aí, nós vamos ter que secar Você ouviu sua mãe Isso Sacudida Calmou, minha bitoca Calmou Não pode soltar, não Eu sei que você quer saculejar Eu sei, eu sei Já vai, viu Tá secando Tá secando Você fazendo uma cena dessa Como é que você pode Como é que pode Uma cachorra Já quase velha Né Na melhor idade Ainda tá com essa rebeldia Né Ó lá o povo lá do YouTube Te olhando, ó Presta atenção na câmera O povo tá te olhando Né Não, não, não Não tá seca Eu sei que depois Que você vai entrar Dentro da casinha É, minha bitoca Tá bom Já deu, já deu Na cabeça não Pronto, vamos broiar aqui Calma aí Que nós vamos enxugar aqui agora Agora é que é atrás Vixe, soltou Agora é que é atrás Vixe, soltou Não há o que fazer Não, me escapuliu Agora não pega mais não Vai entrar pra dentro da casa Moiada Entendeu Ninguém consegue pegar Mais Agora é o seguinte Tem que esperar ela secar Já deu a cafubeirada aqui Eita, meu Deus Tava precisando tomar banho Não adianta olhar pra mim não Com remorso Precisando sim tomar banho Pegaram no momento de fragilidade, papai Vem cá, me toca Vem Oh papai, vocês me enganaram Eu tava num momento de fragilidade Foi, eu tava pensando se eu ia brincar de bolinha Mas eu O senhor foi lá e me Tchum, me pegou Ainda deu uma mordida Mas não adiantou de nada Tive que tomar banho Só tinha dois meses que eu não tomava banho Dava pra esperar Da próxima vez tem que me pagar Pagar pra eu ir na clínica Massagem Quer mais carinho, Vitor, que quer? Eita, meu Deus Chegou Chegou Chegou, moço Quer mais, ué? Quer mais? Hummm Sem erro, sem erro, sem odio Olha que rabão bonito, ó Não, o rabão tá bonito Olha ali, ó É, tá bonitona, tá minha bitoca, tá? Tá secando, tá ficando bonita Tá ficando bonitona Mas o ódio que tá demais Mas que ódio é esse? De onde você tira esse ódio? Hummm Olha essa cara Cara de pau Não vale nada Hummm Hummm Tá vendo aí, pessoal, o que eu sofro? Olha lá, ó Olha lá Tirando o forrinho Aprontando Essa cachorra é bem tratada demais, pessoal Olha lá Olha lá Daqui a pouco ela vai ficar linda Então o vídeo de hoje era só esse, tá? Eu vou gravar aqui uma cena Depois que ela estiver seca Que eu preciso ver porque ela fica bonita, tá bom? Então é isso Obrigadão por ter assistido o vídeo Muito obrigado Se inscreve no canal Fica com Deus, valeu e fui! Shampoo dos homens Shampuzou toda Saiu fora Eu não quis Sobe aqui Sobe aqui no banquinho Sobe no banquinho, moça Sobe no banquinho Sobe aqui no banquinho Pra dar carinho Sobe aqui no banquinho Sobe logo Costa Ini camu Olha lá prontos weer bewوقar alem show show avisa äv Cadê meu parceiro papai? Cadê meu parceiro? Tomei banho, me sacrifiquei. Cadê meu parceiro? Essa cachorra ficou bonita, não vai vir não, não vai vir aqui brincar mais eu, mas ficou linda. Olha isso, olha que loucura. Meu Deus, deixa eu ver se o pelo ficou sedoso, vem cá para eu ver. Nossa, mas que pelo sedoso, que cheiro gostoso, tá tão bonita minha bitoca. Esse é minha tese, né? Tá com pelo sedoso, olha isso. Vixe, que maravilha, hum, tá bonitona, vindona, 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 vindona. Vai 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 Obrigado.